Olá, pessoal! Na aula de hoje, vou fazer esse mini poncho em tricô, trabalhando na agulha circular. É fácil de fazer e com um ponto bem bacana. Se gostou, deixa um joinha e aproveita pra se inscrever no canal. Vamos dar início à nossa aula, conferindo a lista de materiais. Pra fazer esse mini poncho, eu vou utilizar três novelos do fio Confetti da Círculo, na cor 7659. Quero lembrar a vocês que o terceiro novelo eu usei bem pouquinho, tá? Então, dá pra você fazer até um tamanho maior, mais comprido. Agulha para tricô circular, número 6. Agulha para tapeceiro, somente pra fazer os acabamentos. E a tesoura. Eu vou iniciar o poncho pelo decote, colocando 96 pontos na agulha, mais um, tá? Depois vocês vão entender mais um, o porquê. E nós vamos trabalhar na agulha circular, porque o poncho não vai ter costura. Então, vamos lá, ó. Colocar os 96 pontos, mais um. Olha, coloquei os 96 e mais um. Agora, nós vamos começar a trabalhar carreiras circulares. Como eu tô numa agulha com um cabo de 80 cm, então, os pontos não alcançam ali. Então, eu preciso puxar, fazer aquele laço mágico, pra gente iniciar já trabalhando em círculo. Então, eu venho aqui, olha, qualquer ponto, só pra eu puxar o cabo. E eu preciso do cabo longo, porque nós vamos aumentar pontos no decorrer das carreiras. E esse tamanho é um tamanho único. Se você for fazer infantil, só que você vai poder, você vai diminuir um pouco os pontos. Se não, pode continuar com essa mesma quantidade, mesmo pra um tamanho, pra uma pessoa maior, tá? Então, olha, acerto todos eles certinho aqui, ó, pra não ficar torcido. Todos viradinho, ó, pro lado de dentro. Olha, ficou tudo certinho. E vamos iniciar a carreira. Então, aqui, olha, eu vou passar um ponto sem fazer pra cá. E vou pegar esse aqui, ó, do início, que foi o ponto que a gente iniciou, e tiro ele, ó. Por isso que a gente colocou um a mais. Porque aqui, olha, pra gente fechar a carreira, eu começo já fazendo tipo um mate simples. Que aí, ele já fecha a carreira e fica certinho. Então, agora, nós vamos trabalhar assim. Um tricô... Um meia. Uma barrinha, tá? Um tricô... E um meia. Que é o decote, uma barrinha de um por um. Um tricô... Fio lá atrás, um meia. Então, vamos fazer toda a volta até eu chegar aqui novamente. Finalizei a primeira carreira. Então, agora, nós vamos continuar com o pontinho de barra. Então, agora, eu vou colocar o marcador pra eu iniciar a próxima carreira. Pra eu não vou me perder, que é aqui, olha, que eu inicio as carreiras e finalizo. Então, agora, a gente vai, olha, tricô sobre tricô... Meia sobre meia. Então, vamos fazer uma barrinha... É... Com cinco carreiras, que é o suficiente. Então, eu vou adiantar agora, ó, porque é barrinha, tricô sobre tricô, meia sobre meia. Vou fazer as cinco carreiras e volto com vocês. Já fiz as cinco carreiras de pontinhos de barra. Agora, vamos distribuir os pontos da seguinte maneira. Vou colocar meu marcador e vou fazer, olha, um tricô... Fio lá atrás, sete pontos meia. Então, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, um tricô, sete pontos meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, fio à frente, um tricô. Então, eu vou fazer todo o contorno dessa maneira, tá? Sete pontos meia e um tricô. Finalizei a carreira, olha, certinho, com sete pontos meia, porque eu iniciei com um tricô. Como eu tô trabalhando circular e eu não tenho avesso, então, eu vou fazer mais uma carreira igual, como se fosse o avesso, eu acompanhando os pontos. Então, vamos repetir. Um tricô, sete pontos meia. Um tricô, sete pontos meia. Finalizei a carreira. Agora, a gente já vai começar a fazer um detalhe nesse ponto fantasia. Então, eu continuo, olha, esse ponto tricô permanece. Agora, eu faço uma laçada e um mate simples. Tiro um ponto sem fazer, faço o próximo e pego o ponto sem fazer, passo por cima. Três pontos meia. E dois pontos juntos em meia. Trago o fio à frente e faço uma laçada pra tricô, porque eu tenho um ponto tricô agora. Um tricô, fio lá atrás, laço a agulha. Trago o mate simples. Um mate simples. Três pontos meia. Dois pontos juntos em meia. Fio à frente, laço a agulha pra tricô e um tricô. Então, nós estamos fazendo esse mate simples e os dois pontos juntos, aonde eu tenho aqueles sete pontos meia, certo? Então, o tricô permanece, laço a agulha, faço um mate simples. Três pontos meia. Dois juntos em meia. Fio à frente, laço a agulha e um tricô. Então, vamos repetir esse processo, aonde eu tenho os sete pontos meia, tá? E o pontinho tricô continua. Então, vou finalizar a carreira e já voltamos. Olha, eu vou finalizar essa carreira com dois pontos juntos. E tenho que fazer a laçada pro tricô, tá? Então, eu finalizo a carreira com a laçada. Coloco o marcador. E como agora eu vou considerar essa minha carreira como se fosse o avesso. Então, eu continuo, olha, tricô e os pontos meia. Aonde eu tenho a laçada, eu faço um ponto meia. Olha, ponto meia, cheguei na laçada, um meia. Agora, eu tenho o tricô. Outra laçadinha, trabalho em pontos meia. Então, eu vou acompanhando os pontos como se fosse o meu avesso, tá? Agora, vamos continuar do lado direito, fazendo, olha, um tricô. Aquela laçadinha da carreira anterior, ela vai continuar, olha, em meia. Faço outra laçada. E agora, eu mate simples. Um ponto meia. E os dois pontos juntos em meia. Depois que eu peguei os dois juntos, eu vou fazer uma laçada. Um ponto meia. Fio à frente. Um tricô. Fio lá atrás. Um ponto meia. Laço a agulha. E faço mate simples. Um ponto meia. Dois juntos. Laço a agulha. Um meia. Fio à frente. Um tricô. Fio lá atrás. Um meia. Laço a agulha. Meia. E o mate simples. Depois do mate, eu tenho um ponto meia. E dois juntos em meia. Então, vamos repetir esses... Essa sequência de pontos, tá? Depois dos dois juntos, eu tenho uma laçada. Um meia. Um tricô. Um meia. Laçada. E continuo no mate simples. Então, deixa eu fazer essa volta. Vou voltar o avesso também. É... Acompanhando os pontos. E voltamos pra próxima carreira. Finalizei a carreira, que eu considero o avesso, que é só acompanhando os pontos. Agora, eu estou novamente, olha, do lado direito, onde nós vamos finalizar o desenho. Olha, que ele tá formando um triângulo, né? Então, agora, a gente vai fechar esse triângulo num mate duplo. Então, eu faço, olha, o pontinho tricô. Aí, eu tenho, olha, um... Dois pontos meia. Laço a agulha. E faço um mate duplo. Tiro um sem fazer. Pego os dois juntos. E passo o sem fazer por cima do ponto tricotado. Olha, ele formou um triângulo. Laço a agulha. Faço dois pontos meia. Um tricô. Dois pontos meia. Laço a agulha. E o mate duplo. Tiro um ponto sem fazer em meia. Pego os dois pontos juntos. E passo ele por cima. Aí, eu não posso esquecer. A laçada. Os dois pontos meia. O ponto tricô. E sigo, olha. Sempre dois pontos meia depois do ponto tricô. Laço a agulha. Mate simples. Quer dizer, mate duplo. Dois juntos. E pego o sem fazer e passo por cima. Então, agora, vamos continuar com essa carreira, olha. Que aí, a gente finaliza essa carreira do desenho. Olha, eu voltei a carreira do avesso, que eu considero como se fosse o avesso. Que é tudo em meia. E um tricô, tá vendo? Olha, um tricô aqui que separa os desenhos. Tá vendo? Vocês já veem o desenho aqui, ó, formando. Então, aqui, a gente encerra um desenho. E vamos iniciar o outro, voltando lá na primeira carreira, onde nós separamos os pontos. Que fizemos sete pontos meia e um tricô. Sete meia e um tricô. Só que agora, onde eu tenho um tricô, eu vou aumentar um ponto. Pra que o poncho comece a abrir. Então, a gente já inicia a carreira com um tricô. Então, eu vou trabalhar esse ponto tricô. Olha. Vou trabalhar ele com a alcinha de trás e a alcinha da frente. Então, eu vou ter dois pontos tricô agora. Olha, um tricô e mais um tricô. Sete pontos meia. Sete. Cheguei no tricô. Então, a mesma coisa, olha. Eu pego a alcinha de trás. Faço um tricô. Pego a alcinha da frente. Faço um tricô. Então, eu aumentei. Então, a única coisa diferente agora que nós vamos ter, o desenho vai permanecer depois na próxima carreira, vai ser dois tricôs. E sempre que eu for voltar lá na primeira carreira, eu vou aumentar um tricô aonde eu tenho agora os dois. Depois vão ser três tricôs, sete meia. Depois, quatro tricôs, sete meia. Sempre quando eu vou voltar lá no início da primeira carreira. Então, eu aumento um pontinho aqui no ponto tricô. Que aí, o poncho, ele vai abrindo. E esse ponto vai ficando bem bacana, esses desenhos, tá? Então, vamos lá. Dá uma adiantada e já volto. Bem, pessoal. Eu voltei pra mostrar pra vocês que eu finalizei, olha, mais um desenho. Tá vendo como ele forma um triângulo? Olha que legal que fica. E agora, nessa carreira, que eu considero a do avesso, nós vamos aumentar um ponto aqui, onde eu tenho os dois tricôs. Tá vendo? Olha, aqui eu tenho dois tricôs. Depois, o sete meia. Então, agora, eu vou começar a fazer o aumento. Tá? Então, nós vamos ficar agora com três tricôs e sete meia. Esse sete meia nunca vai mudar, tá? Porque é o formato do nosso desenho. Então, eu vou iniciar a carreira. Já aumentando um ponto. Então, eu trago o fio à frente. Puxo o fiozinho de trás. E faço um tricô. Sem deixar o ponto cair. Volto, faço mais um tricô. Então, eu tenho dois. E mais um aqui, três. Então, essa carreira, nós vamos três pontos tricô. E agora, eu continuo, olha. Tudo meia. Porque na outra, a gente vai começar a formar o desenho novamente. Então, deixa eu chegar novamente aqui, olha. Onde eu tenho os dois tricôs. Olha, sete meia. Trago o fio à minha frente. Aumento. E mais um tricô. Vocês percebem, olha. Que nessa carreira, eu já não preciso mais puxar o fio. Fazer aquele laço mágico. Porque a quantidade de pontos já... Ele se expande por esse cordão. Tá vendo? Olha que legal. Então, fica mais fácil de trabalhar. Então, deixa eu finalizar agora essa carreira com sete pontos meia e aumentando um ponto no tricô. Ficando com três pontos tricô. E volto pra mostrar pra vocês a primeira carreira do ponto seguinte. Finalizei essa carreira. Agora, vamos iniciar a próxima. Onde a gente começa a fazer o desenho desse ponto fantasia. Então, eu trago o fio à frente. Eu faço os três pontos tricô. Fio lá atrás, porque eu vou fazer uma laçada pra ponto meia. Tiro um ponto sem fazer. Faço o próximo. E tiro. Que é o mate simples. Três pontos meia. Dois pontos juntos em meia. Trago o fio à minha frente e laço pra tricô. Porque eu tenho agora aqui três pontos tricô. Então, agora eu repito. Três tricôs. Laço. Faço o mate simples. Três pontos meia. E os dois juntos em meia. Laço pra tricô. Que o fio tem que ficar pra frente, olha. Três tricôs. E vamos repetir, olha, toda a volta dessa maneira. Fazer essa carreira. Quero só mostrar depois como eu finalizo, que é com a laçada. E volto com vocês. Cheguei no final da carreira. E eu fiz dois pontos juntos em meia. Agora, eu tenho que dar a laçada. Pra colocar o marcador. Que aqui é o final da carreira. E agora, a gente inicia a próxima. Olha. Como se fosse o avesso, acompanhando os pontos, tá? Aqui eu tenho a laçadinha. Então, eu vou trabalhar ela em meia, tá? E aí, a gente segue, olha. Só acompanhando os pontos. Onde eu tenho a laçadinha, eu trabalho ele um ponto meia. A laçada ponto meia. E aí, eu vou acompanhando. Onde é tricô, tricô. Onde for meia, faço meia, tá? Então, agora, eu posso dar uma adiantada. Até terminar esse desenho. E depois, a gente aumenta quatro pontos aqui, tá? Faço mais um desenho. Aumento mais um ponto aqui. Fica cinco tricôs. E assim, a gente vai nesse processo de aumentando. Até o comprimento que a gente deseja esse poncho. Então, eu vou dar uma adiantada e volto mostrar pra vocês. Eu trabalhei 45 centímetros, contando da barrinha até o total aqui, ó. Onde eu estou parada. E aqui, olha, eu fui aumentando nesses pontos tricô. Eu cheguei com 13 pontos entre um desenho e o outro. Eu tenho 13 pontos em tricô. E 45 centímetros de comprimento. E tenho também, olha, num total... Olha como ele está bem juntinho aqui os pontos. Eu tenho aqui, olha, um total de 240 pontos na agulha, tá? Agora, nós vamos fazer uma barrinha em cordões de tricô pra gente finalizar esse mini poncho. Então, olha, a primeira carreira, eu vou trabalhar tudo em tricô. Então, uma carreira de tricô. Pra formar cordões numa agulha circular, eu tenho que trabalhar uma carreira de tricô e uma carreira de meia. Então, essa primeira carreira, eu vou trabalhar tudo pontos tricô. Finalizei a primeira carreira em tricô. Como eu quero cordões de tricô, coloquei o marcador. E agora, a gente segue uma carreira em pontos meia. Então, vamos contornar esse poncho com uma carreira de pontos meia. Finalizei a carreira de pontos meia. Coloco o marcador. Agora, eu vou fazer novamente uma carreira de tricô. E depois, mais carreiras de ponto meia. Então, eu vou fazer uma carreira de tricô, uma carreira de pontos meia. Uma carreira de tricô, uma carreira de pontos meia. Até a largura que você quer essa barrinha, tá? Então, deixa eu dar uma adiantada e já volto mostrar pra vocês. Eu fiz cinco carreiras intercalando o ponto, a carreira de tricô, a carreira de meia. Agora, eu estou na carreira de meia e vou arrematar os pontos. Então, eu faço, olha, um meia, mais um meia, pego um e tiro por cima. Aí, eu faço mais um ponto meia e vou tirando um por cima. Mais um ponto meia e tiro por cima. Aí, nós vamos, olha, arrematar todos esses pontos. Finalizei o arremate, vou cortar o fio, aí eu puxo e com uma agulha de tapeçaria, eu vou esconder esse fiozinho. Então, eu venho, olha, de dentro pra fora, volto lá, olha, onde eu saí, uma ajustadinha, levo o fio lá no avesso, porque, olha, aí ele fica perfeito aqui, que não dá pra perceber o arremate. E agora, você vem escondendo, dá um nozinho. Agora, olha o que você faz. Abre o fio ao meio... E coloca só uma parte na agulha. Aí, você entra numa trama do tricô. E aí, você vai dar um nozinho nessas duas pontinhas, ó. Pode dar uns três nozinhos pra você poder cortar a rente. Aí, fica um acabamento, olha, perfeito. E aqui também, olha, quando a gente colocou os pontos na agulha, sobrou esse fiozinho, você vai fazer a mesma coisa. Coloca na agulha de tapeçaria... E vai lá esconder ele, olha. Leva lá do avesso e faz o mesmo acabamento, tá? Finalizei todos os acabamentos e o nosso mini poncho ficou pronto. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. E aí...